Sete razões Sete razões para quê? Para amar? Poderia ser Isso é uma boa palavra Vou anotar Na próxima vou fazer Sete razões para quê? Nossa, hein? Vocês quase acertaram No silêncio Sete razões Por que eu devo servir? Esse é o tema da mensagem Vocês entenderam por que eu não divulguei antes? Porque quando nós falamos em servir As pessoas simplesmente não aparecem Então que bom que você está aqui Você não vai sair porque as portas estão trancadas E vamos ficar aqui por alguns minutos Conversando a respeito disso Eu queria introduzir essa mensagem Contando uma ilustração O marido, sabe daqueles bem folgados Assim, lento Deitado no sofá Sei Quem que respondeu sei? Misericórdia Já revelou, hein? Vamos orar Depois eu oro com você, tá? A situação vai mudar Em nome de Jesus Brincadeira Aquele maridão lá Sentado no sofá Deitado no sofá Tomando refrigerante Todo suado Comendo um pacote de baconzitos E aí a mulher chegou pra ele E disse assim Olha só meu amor Eu estou realmente com vergonha Da nossa situação Eu estou com vergonha Do que nós estamos vivendo Isso que nós estamos passando É vergonhoso Olha só Você está sem emprego Deitado no sofá aí Meu pai pagando as contas Minha mãe tendo que cozinhar pra gente A minha irmã tendo que levar Os nossos filhos pra escola E o marido interrompe ela e fala Você realmente tem que se envergonhar Porque você tem mais dois irmãos E eles não fazem nada por nós É engraçado como nós estamos Acostumados a ser servidos Em determinados momentos Esse costume faz com que nós Não consigamos olhar Pra aquilo que tem sido feito pra gente Então você É tudo a respeito de mim O que eu vou ganhar O que eu tenho Pra que eu estou recebendo isso Como que eu posso Receber isso da melhor forma possível É tudo pra mim Pra mim Mas no reino de Deus As coisas não acontecem dessa forma Porque Servir Além de ser uma atitude De humildade Que agrada o coração de Deus Servir pessoas Te faz Te torna uma pessoa menos egoísta Menos auto-centrada Sabe? Menos egocêntrica Menos Menos chata Mais sociável Te servir Te traz tantos benefícios Servir faz com que você Realmente Se relacione de forma diferente Com pessoas Mas infelizmente Não é o que acontece Na maioria das igrejas Isso não somente do Brasil Tá gente? Ao redor do mundo Isso são dados Um estudo nos Estados Unidos Uma vez mostrou Que menos de 10% Das pessoas Que frequentam as igrejas Servem nas igrejas Não é um número assustador? Quem aqui se assusta Com esse número? Quem não se assusta Com esse número? Quem Deu uma cochilada Você pode se manifestar aí Tá bom? Então deixa eu te falar uma coisa Jesus não veio pra ser servido Jesus veio pra servir Embora sendo Deus Ele se tornou servo Pra nos salvar Dos nossos pecados E por conta disso Do governo de Jesus Não ser um governo De mandar Mas um governo De servir Hoje eu quero te dar Sete razões Pela qual você deve servir Amém? Você pode falar Com você Sete razões Por que eu devo servir? Primeira razão Você foi criado Pra servir Entenda isso Você foi criado Pra servir Eu vou ler lá com vocês Efésio 2,10 Ó Aí Pois somos Feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus de antemão Preparou Para que andássemos nela Então deixa eu te falar Uma coisa Sabendo de toda a vida De Jesus Fica fácil Nós entendermos Esse texto Não é verdade? Pois somos Feitura dele Nós somos Criação dele Você reparou Você reparou Que o ministério De Jesus Quantas vezes Ele não serviu As pessoas Quando você fala Jesus servindo Qual que é a primeira imagem Que vem na sua cabeça? Dani Pedindo pra fazer a distribuição Dos pães e peixes Mais alguém Qual a primeira imagem Que vem na sua cabeça Quando eu falo De Jesus servindo Quem falou Lavar os pés? Essa eu acho Que é a mais clássica Quando a gente fala De servir Lavando os pés Perfeito Quem mais? Libertação Quem mais? Curas Palavras de Que transformaram Como o Zaqueu Jesus Ele serviu tanto E nós Temos Que ser como ele Paulo diz Lá em 1 Coríntios 1,11 Sei de meus imitadores Como também Eu sou de Cristo O que Paulo fez Que nós devemos imitar? Sei de Cristo Não é verdade? Sei de meus imitadores Como eu sou de Cristo Então se Paulo imita Cristo Nós imitamos Paulo Nós imitamos Cristo Amém? Todo mundo comigo? Amém? Vocês estão tristes Vocês estão tristes Com essa palavra? Só comecei gente É daqui pra baixo O negócio Mas você vai sair daqui Com uma visão Totalmente diferente Amém? Em nome de Jesus Então deixa eu te falar Uma coisa Existem pessoas Que muitas vezes Entram na igreja E falam assim Por que que eles Não pensaram Em fazer dessa forma A recepção aqui? Por que que o louvor Não toca essa música? Por que que o Iaquides Não funciona dessa forma? Deixa eu te falar uma coisa Porque talvez seja você A pessoa escolhida Pra fazer essas mudanças Sabe? Muitas vezes Pessoas vêm criticar Alguma coisa Pra mim E Hoje não tanto Mas antigamente As pessoas chegavam Muito em mim E falavam Olha Lá no No departamento infantil Tá acontecendo isso 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 A minha pergunta é Você serve? Não Então cara Na boa Como que você pode criticar? Eles estão desesperados Precisando de pessoas Isso lá atrás Tá gente? Quando era no outro templo ainda Porque muitas vezes As pessoas não entendem Que nós fomos criados Pra servir Deixa eu te falar uma coisa Se nós fomos criados A imagem e semelhança De Cristo De Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Porque é isso que diz lá Em Gênesis 1, 26 Não é verdade? Se nós fomos criados A imagem e semelhança Quer dizer então Que todas as características Humanas que Jesus tinha Você tem também Não é verdade? O amor que ele tinha Você tem também Talvez esteja escondido Mas você tem Tá dentro de você Sabe? O serviço que Jesus servia A forma como ele servia Com alegria Tá dentro de você Você só precisa descobrir Onde tá esse lugar Amém? Então o primeiro ponto Você pode repetir comigo Eu fui chamado pra servir Deixa eu te falar Você não foi simplesmente Chamado pra receber a palavra Viu? Você foi criado Pra transformar vidas E você transforma vidas Servindo Você não transforma vidas Olhando Não adianta você Sentar na cadeira E falar Ai eu gostaria Que isso fosse diferente Tome uma atitude Mude Gere transformação É por isso que você Foi criado Pra servir Amém? Segundo ponto Você tem um talento Pra servir Fala assim Eu tenho um talento Pra servir Amém Eu queria dar duas ilustrações Aqui O Pedro tá aí? Tá? Deixa eu pegar um negócio Aqui com ele Ele deu um grito Aqui Tô Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês Deixa eu mostrar Aqui É meu amigo Vem Vem Benaia É até nome bíblico Vem É o artista Todo mundo Ama o cachorro Não é verdade? Se você não ama o cachorro Provavelmente você tem Algum tipo de problema Mas eu te amo Mesmo assim Mas deixa eu te falar Você gostar de um cachorro Não quer dizer que você Vai ter um cachorro Não é verdade? Eu hoje Eu amo um cachorro Mas eu não posso ter um cachorro Moro num apartamento E talvez Você também Goste de um cachorro Mas por alguma razão Você não possa ter um cachorro Então você gostar de um cachorro Gostar de um animal Não faz com que você Vá ter ele dentro da sua casa Eu gosto de um leão Eu não vou ter um leão Dentro da minha casa Você entende? O Dani gosta de morcego Lá em A gente pôde ver lá no Pio Quando a gente foi servir lá Fazer missões Tinha três morcegos Dentro do quarto O Dani fez amizade com eles Não quer dizer que ele vai ser Um criador de morcego Não é verdade? Vocês entendem isso? Cadê o Lucas? Lucas Wagner Vem cá Lucas Lucas é missões Tá? E lá em Milton Brandão Lembra como ele cantava no quarto? Ele tinha um violão Eu achava que tinha menos oito cordas lá Mas ele cantava Pega o violão do Lucas ali Vai lá Obrigado Dá tchau pro cachorro aí gente Tchau Ah Benaia Quer cachorro Gisela? Não Eu sei que o Lucas gosta de cantar Gosta de cantar? Não gosta Lucas? Então vamos cantar uma música aqui Vocês estão prontos pra ver esse show? Oi Oi Caetano Veloso Góspel Vem cá Oi É melhor tirar a criança Pode ir Ele gosta de cantar Tem que ligar aqui A gente nem sabe como é que funciona isso aqui Você aperta aí? Como é que é? Tem que apertar aqui Ixi mano Você pegou o violão do Do Xander Aí Vai Peguei o seu? Desculpa aí Meu Deus do céu Que música você quer? Canta aí Mas você sinta confortável Confortável? Estou Estou mais confortável pedindo a Carol em casamento pro pai dela Vamos lá Vai comigo hein Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Tá bom né Quem gosta do louvor? Quem gosta do louvor? Quem gosta do louvor? Quem gosta de cantar aqui? Então deixa eu te falar Então deixa eu te falar Se você gosta de cantar Não necessariamente só porque você gosta de cantar O seu chamado é o louvor Imagina só Imagina só se o Lucas Tivesse servindo no louvor Que coisa horrível que ia ser Eu te amo cara Mas Né? Sabe? Muitas pessoas olham o louvor E falam Olha só Eu queria cantar no louvor Porque eu gosto de cantar Mas deixa eu te falar Se você vem cantar no louvor Só porque você gosta E você não tem chamado Você além de prejudicar a si próprio Porque você está boicotando Que um ministério que existe dentro de você floresça E que você seja efetivo em outras áreas Além disso Você está atrapalhando outras pessoas Então o que você precisa entender É que você tem um talento Deixa eu te falar A IA Church Tem mais de 10 ministérios Bem mais que 10 ministérios Você tem talento para algum deles Sabe? Se você gosta de cantar Mas não é afinado Sinto lhe dizer Mas o seu chamado não é para o louvor Não adianta você servir no louvor Da mesma forma que se você gosta de criança Mas não gosta de brincar com criança O seu ministério também não pode ser o IA Kids Sabe? Se você não é simpático O seu ministério não pode ser de aconia Não pode ser recepção Você tem um talento dentro de você Você só precisa descobrir Qual é esse seu talento E Deus vai falar com você Você concorda que você tem um talento? Quem não concorda? Todos concordam comigo? Fala assim Eu tenho um talento Primeira razão Por que você deve servir? Quem lembra? Por que você foi criado para servir Segundo Porque você tem um talento Um terceiro Terceira razão pela qual você Pela qual Terceira razão, desculpa É porque Você foi chamado para servir outros Repete comigo Eu fui chamado Para servir outros Mateus 20, 26 a 28 diz assim Não é assim entre vós Pelo contrário Quem quiser Estornar-se grande entre vós Será esse O que vos sirva E quem quiser ser o primeiro Entre vós Será vosso servo Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate de muitos Rapidinho O que aconteceu aqui É que a mãe de Tiago e João Estava lá pedindo para Jesus Falando Pô Jesus Coloca um filho meu A direita e um a esquerda Aí Que né Pô São especiais E os dez Os outros dez discípulos Começaram a ficar muito bravos E foram questionar isso Para Jesus E Jesus Dá essa linda lição Se você quiser ser grande Sirva Ah pastor Mas olha só Eu não tenho tempo A minha vida é muito corrida Meu irmão São 168 horas semanais Não é possível Que você não tenha Uma hora Para servir Para servir outras pessoas Eu não consigo acreditar nisso Que você não tenha Duas horas para servir Entre 168 horas Ah mas eu trabalho De final de semana Eu não tenho como fazer isso Nós temos quarta-feira Aqui culto À noite Nós temos entrega De sexta básica Na quarta-feira Nós temos uma igreja ativa Que não funciona somente Aos finais de semana Se você vier aqui De domingo a domingo Tem pessoas E nós precisamos da sua ajuda Talvez mandando e-mail Talvez Sabe Fazendo ligações De consolidação Você tem algum chamado Dentro de você E você está pronto Para servir Você só precisa Se disponibilizar Para isso Não é verdade Nós temos uma igreja enorme Eu já tive várias vezes Eu acredito que o Dani também E o Tchucco também Principalmente o Tchucco De fazer um tour Na igreja aqui Com pessoas que vêm Pessoas técnicas Ou então pessoas De outros ministérios Que vêm conhecer A nossa igreja E Quando nós fazemos um tour Assim Eu fico todo orgulhoso Gente De verdade Falo Uau Cara Que privilégio que eu tenho Sabe Quando eu mostro tudo Quando eu mostro A clínica médica Quando eu mostro lá O outro lado das crianças Eles entram aqui E acham que é isso aqui Só né Quando você vai Para o outro lado Que eles veem Aquela imensidão Meu Deus Que igreja enorme Eles ficam bestas E eu fico todo orgulhoso Mas deixa eu te falar Nós temos menos Bem menos De 400 pessoas Servindo a essa igreja aqui Na época Que os cultos lotavam Hoje na pandemia Infinitamente menos Jaconia tem sofrido Cara Porque não tem gente Uma igreja com quase 8 mil membros 8 mil membros Eu tenho menos de 400 Pessoas servindo Eu estou falando Sabe de quantos por cento? 5% Nós estamos bem abaixo Da média da pesquisa Dos Estados Unidos Agora imagina só Se dentre essas 8 mil pessoas 8 mil pessoas servissem Cara o quanto nós Não poderíamos fazer O quanto nós Não poderíamos transformar Quantas vidas Nós não poderíamos Alcançar Quantas transformações Não poderiam acontecer Quantas salvações Não aconteceriam Porque todas as áreas Estariam cobertas Nós poderíamos ter 10 cultos 12 cultos Por domingo Porque nós teríamos Voluntário para todos Os cultos Hoje sabe qual O grande problema? Quando nós pensamos Abrir um terceiro Um quarto culto A primeira coisa é Nós não temos pessoas Nós não temos pessoas No louvor Nós não temos pessoas Na house mix Nós não temos pessoas Na diaconia Nós não temos pessoas No iaquides Nós precisamos de gente E é isso que você Precisa entender Talvez você nunca tenha Parado para pensar Nessa forma Mas Você foi chamado Para servir E deixa eu te falar Uma coisa Servir Significa servir Simples assim Servir Significa servir Eu queria passar um vídeo Eu queria que você Olhasse esse vídeo aqui Dá uma olhada E aí família Hoje eu vou mostrar Para vocês Onde eu estou servindo Estou servindo No Parque Da Victoria Então Quem aqui Vem pela primeira vez Ou é Ou tem filha Nenenzinho Ou então é De idade Tem um lugar especial Para eles E O que eu acho interessante Aqui Que tem na nossa igreja Também É que Aqui não Depende do tempo Cara Estou aqui Deve estar Uns Zero graus Com sensação De Menos 3 Menos 4 Porque está garoando Mesmo assim A galera aqui Servindo Uma alegria Uma felicidade Isso é bom Eu não estou acostumado A fazer isso No Brasil Mas estou feliz De estar fazendo Nesse aqui Deus está me Deus está me ajudando Mudando o meu caráter Né não E ó Eu fico aqui Tá vendo As pessoas vão ali Eu fico falando Para aqui Não pode parar aqui Ali tem a plaquinha Tá vendo Quem pode parar aqui Né não Mas é isso Vou mostrar para vocês Viu Vamos trabalhar para Jesus Galera Família Quando eu saí do Brasil Eu tinha Eu tinha o costume De ser servido Por todo mundo Sabe As pessoas me serviam E eu posso falar É muito bom ser servido É gostoso ser servido Embora algumas pessoas Só falavam comigo Quando o Lamartin Estava perto E é verdade Mas as pessoas Me serviam E quando eu cheguei Lá em Tulsa Para fazer o meu seminário Uma das minhas matérias Eu tinha que Era prático Né Então eu tinha que Além de Esse prático Além de De eu ir distribuir comida Preparar lanche Ir para a rua Evangelizar Não sei o que Eu tinha que servir Na igreja aos domingos No começo eu fiquei Muito irritado Porque na minha cabeça Gente Pô Calma aí Eu sou um pastor Eu vim aqui Para estudar teologia Eu vim aqui Para aprender Eu preciso olhar Ver os cultos Ver como é feito Sabe Ouvir o louvor Eu estou aqui Para receber Sabe E aí eu tenho que servir Eu vou perder Sei lá Porque lá que acontece Não é organizado Como aqui que você tem Diaconia Você tem Intercessão É assim É uma igreja muito grande É uma igreja que já chegou a ter 17 mil membros Sabe Então Pela quantidade de membros Tem poucos Poucas pessoas que servem Então Se você quer servir Você chega lá Uma hora antes do culto E eles fazem uma roda Num lugar assim Fazem uma oração E separam Olha só Quem aqui quer ficar na porta Aí o cara fala Eu quero ficar na porta Aí separa o grupinho Quer ficar na porta E vai para a porta Quem aqui quer ficar Quem quer ser usher Que é diácono Recolher dízimo Ah eu quero E iam dividindo E na minha cabeça Falei Bom Eu vou pegar Ou usher Ou o cara que recolhe lá O dízimo Uma oferta Ou então Uma pessoa que fica Dando oi para as pessoas Na porta Porque ali eu estou perto Estou ouvindo E está tranquilo E aí eu cheguei Uma hora antes Bravo Bravo Bem bravo E eu já senti Que Deus Ia começar a fazer Alguma coisa Na minha vida ali Sabe E eu cheguei ali Naquele lugar E teve a oração Então ele falou Quem aqui quer ir para a porta Eu não consegui levantar Minha mão Eu juro que eu pensei Por que eu não estou Com a mão levantada Quem aqui quer ser usher Eu não consegui Nesse momento O espírito falou O meu coração muito forte Você vai servir Onde ninguém quer servir E aí eu falei Ok E aí Parking Parking era o estacionamento Quem quer ir para o parking Ninguém levantou a mão E eu estava com a mão levantada Tulsa onde eu morei Quando era frio Era isso aí Zero Menos cinco Menos doze E faça chuva E neve Você tinha que estar lá E calor É o oposto É 43 45 graus Então ninguém queria Servir no parking Porque era extremamente Difícil Ou você passava muito frio Ou você passava muito calor E eu servi durante dois anos No parking Eu peguei neve Eu peguei chuva Eu peguei chuva de gelo Eu peguei um calor Que quem fosse para o inferno Tinha que levar blusa Sabe E Deus As maiores experiências com Deus Que eu tive Foi ali Servindo as pessoas E quando eu voltei Eu falei Que da hora Quer servir Que gostoso Quer servir Hoje eu tenho pessoas Que continuam me servindo Muitas vezes O Tchucco me serve O Pedro me serve Mas o serviço deles Muitas vezes me constrange Sabe Porque assim Quando você faz Você faz com amor tão grande Que a pessoa que está recebendo De certa forma Ela fica constrangida E eu fui constrangido Quando eles me serve Mas não para só em mim O que eu recebo Eu tenho que dar Então se eu estou recebendo Amor de alguém Eu tenho que dar amor Para alguém Sabe Se Jesus Se tornou servo Para morrer em meu lugar Cara Por que eu não posso servir ele Você entende isso O que eu quis te mostrar É que Muitas vezes Pessoas estão preocupadas Mais com posição Do que com servir Então talvez você já fale assim Não Mas eu sirvo Ramon Eu vou dar um exemplo Bem bobo Mas por exemplo Vamos dizer que existe um diácono Que sempre está na mesma porta E aí um dia O líder da diaconia Fala assim Não, olha só Hoje eu preciso que você Vai para outra porta Não, não Essa porta aqui é minha Estou aqui há 15 anos Servindo nessa porta aqui E daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Muitas vezes Pessoas estão mais preocupadas Com a posição Servindo a posição Do que servindo pessoas E sabe onde Que eu consigo ver muito isso? No louvor Pessoas mais preocupadas Em servir a posição Do que servir pessoas E eu falo isso Porque eu já participei Do louvor Durante muitos anos Eu toquei Eu fui líder Do louvor Sabe como eu percebo isso? Porque quando não é a escala Não vem para a igreja Sabe a diferença De uma pessoa Que serve a posição De alguém que serve Pessoa Serve o ministério É isso O Nando Serve o ministério O Nando não cantou hoje Mas estava aqui Participou do pré-culto Existem pessoas Que só vêm para a igreja Para cantar Existem pessoas Que só vêm para a igreja Quando é a escala Para servir de aconia Existem pessoas Que só vêm para a igreja Quando é a escala Para servir E a kids Servir é muito mais Do que você Do que você dá Regulamente Você não pode escolher Dia, hora e local Porque pessoas Muitas vezes acham isso Eu vou servir nesse dia Nessa hora Desse jeito E depois Deus Agradece Porque eu fui lá Fazer um favor Tudo errado Tudo errado Servir não é a respeito Sabe Do que a igreja Pode te oferecer Mas do que você Pode oferecer para a igreja E é tempo de nós mudarmos É tempo de nós olharmos Entendemos de uma outra forma E você começar a servir Porque nós precisamos E eu vou te confirmar isso No quarto ponto Quarta razão É porque A Yacht Church Precisa do seu serviço Você pode falar isso? A Yacht Church Precisa do meu serviço 1 Coríntios 12 27 a 30 Está muito batida Essa mensagem Vocês estão Vocês estão ficando Muito impactados Muito bravos comigo É isso aí Na cabeça 1 Coríntios 12 27 a 30 Ora Voltações do corpo de Cristo E individualmente Membros desse corpo A uns estabeleceu Deus na igreja Primeiramente apóstolos Em segundo lugar Profetas Em terceiro lugar Mestres Depois operadores De milagres E aí Por aí ele vai embora Ele vai embora No ano de 2020 Para vocês terem uma noção Nós tivemos A enchente Nós tivemos A pandemia E ainda assim Presencialmente Nós tivemos 571 conversões Presencialmente De 30 de agosto Até domingo passado Nós tivemos Que nós tivemos 591 pessoas Nos visitando Presencialmente Estou falando aí Dois meses e pouco 591 pessoas Vindo e entrando aqui Pela primeira vez Agora imagina-se Dessas Pessoas Vamos falar que 100 famílias Decidem ficar na igreja E dessas 100 famílias 100 têm filhos Você acha que o Iaquildo Comporta mais 100 crianças? Nós chegamos a receber Para vocês terem uma noção Quase 400 crianças Num domingo Quando era permitido Quando a gente Não tinha questão Da pandemia Nós chegamos a receber Quase 400 crianças Em um domingo É muita coisa Gente A Iaquilt Precisa Do seu serviço Quanto mais nós crescemos Mais pessoas Serão necessárias Você entende isso? Servir traz alegria Servir faz com que nós Cresçamos como estrutura Existiu um jogador De futebol americano Chamado Brian The Boss Bossworth Mas ele virou Brian The Boss Esse cara aqui Olha o tamanho Que ele era Isso aqui Não era NFL Isso aqui era um college Liga de college Liga universitária E ele era desse tamanho Esse cara Era considerado Surreal Extremamente atlético Forte Rápido Você busca na internet O nome dele Brian The Boss Você vai ver que O cara assim Era fora da curva Para tempos de college College nos Estados Unidos Para quem Talvez não conheça Para você entrar na NFL Que é a principal liga De futebol americana Do mundo Você tem que passar Pelo college E depois ser escolhido Num draft Numa escolha dos clubes E ele era extremamente Disputado Pelos clubes Pelos times Para ser escolhido No draft E esse era o tamanho Desse cara aí Isso aí ele tinha Em torno de 22 anos Acontece que ele foi Depois passou Eu Passou Essa fase Do college Ele foi para a NFL Foi jogar no Seahawks Então Ele jogou dois anos Lá no Seahawks E foi também Extremamente Bom Estava ganhando Um caminhão De dinheiro Foi quando ele teve Uma lesão No seu ombro Ele foi fazer Uma cirurgia E o médico Então Notou uma coisa O médico Disse a seguinte frase Ele tem 25 anos Mas o ombro dele É como De alguém Com 60 anos O médico Notou que toda A estrutura Todo o seu esqueleto Era extremamente Frágil Se comparado Ao seu músculo Ou seja O que estava fora A carcaça Era extremamente Forte Parruda Robusta Mas o que estava Dentro Não aguentava Impacto E ele teve Que se aposentar Aos 25 anos Por que você está Falando isso Ramon? Como que você Compara isso Com a igreja? O que isso tem a ver? Tem a ver que não adianta Nós termos aqui Uma estrutura enorme Mas o nosso esqueleto interno Não suportar Essa estrutura muscular Você já foi no mercado? Antiga Eu não sei Hoje não tanto Mas antigamente Você ia no mercado Você fazia a compra do mês Não é verdade? Você ficava lá três horas No mercado Eu lembro que eu era pequenininho Eu ia com a minha mãe E você ia com três carrinhos Amarrava um no outro Enganchava e ia puxando Não é verdade? Era três carrinhos Você ficava três horas no mercado Imagina você Na mesma situação hoje Passando pelo mercado Fazendo uma compra Tá? Então você gasta Três horas no mercado E aí você fala Uau Esse supermercado é enorme É bom Tem variedade Tem biscoito De tudo quanto é jeito Meu filho Tem refrigerante De tudo quanto é jeito Tem água com gás Sem gás Água com sabor Sem sabor Tem trezentos tipos De massa Tem tudo aqui E aí você sai maravilhado E fala Uau Que experiência incrível Então quando você vai pagar Você descobre Que só tem um caixa funcionando E aquele caixa Tem dez pessoas na sua frente Quem já passou por isso? Já passou? Qual que é a sua reação na hora? Eu nunca mais volto aqui Você só não deixa as compras Porque você gastou quatro horas lá Senão você deixava Essa porcaria Eu nunca mais volto aqui É exatamente assim na igreja A igreja funciona da mesma forma Então nós Tenhamos uma estrutura enorme Excelente Uma má experiência Por conta de um mau atendimento De uma má recepção Pode fazer com que as pessoas Nunca mais voltem aqui Imagina você mãe De uma criança de dois anos Fala Vou deixar minha filha no berçário Chega lá no IA Kids Trinta crianças e dois professores Você fala Opa, não vou não Sabe? Nós precisamos de pessoas Uma má experiência Pode fazer com que aquela pessoa Que entrou aqui pela primeira vez Nunca mais volte Amém? Essa razão Uma das razões mais fortes Que eu vou dar pra você agora Quinta razão É porque você deve tudo pra Deus Absolutamente tudo pra Deus Não existe ninguém Que morreu por você Não existe ninguém Que se sacrificou Tanto por você Como Jesus fez Então se você falar Eu não tenho tempo De servir Lembra das horas Que ele passou sofrendo Por você na cruz Talvez isso te comova Um pouquinho Sabe? Mas eu quero ler pra vocês Romanos 12 e 1 Rogo-vos, pois, irmãos Pela misericórdia de Deus Que apresentei os vossos corpos Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é vosso culto racional Essa palavra culto Ela tem o significado de serviço Serviço sagrado Ministério Ou seja O seu serviço Pra Deus Sabe? Ah, pastor Mas Eu não devo Não é assim que eu devo Absolutamente tudo pra Deus Porque o meu carro Eu estou pagando 36 vezes A minha casa É 30 anos de financiamento Eu estou Eu estou orando Pra Jesus voltar Porque eu não preciso Terminar de pagar Mas deixa eu te falar uma coisa Quem te deu o emprego? Ah não Aí foi meu chefe Tá, beleza Foi seu chefe Então tá Quem te deu saúde Pra trabalhar Quem te deu o ar Pra você respirar Quem soprou em você O fôlego de vida Quem deu pra você esperança Quem te deu a oportunidade De você ter Um futuro melhor Jesus Então você deve tudo Pra Deus Então se Ele morreu por você A sua obrigação É você viver por Ele E para Ele Servindo a Ele E quando você serve pessoas Você serve a Ele também Sabe uma das orações Que eu fiz recentemente Que Jesus respondeu na hora Imediatamente Ele respondeu E eu tenho certeza Que se você fizer essa oração Agora Ele vai te responder Vocês estão prontos? Não, né? Ou estão? Estão prontos? Quem está com medo Dessa oração? Não? Você não está não, né? Coloca a mão no seu coração E olha assim E olha assim comigo Jesus Como eu posso Te servir hoje Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar a imagem De alguém na sua mente Ele vai colocar você Um sentimento Te lembrando De algo que você deve fazer Talvez seja pedir perdão Talvez seja Se posicionar Com relação a alguma coisa Talvez seja Conversar com alguma pessoa É assim que você serve Se você fizer essa oração De todo o seu coração Eu te garanto Que Ele vai te responder E Ele vai te direcionar Marcos 8,35 Diz assim Quem quiser, pois Salvar a sua vida Perdê-la-á E quem quiser perder a vida Por causa de mim E do Evangelho Salva-la-á O sentido desse Salvar-la-á É fazer bem Curar, restaurar Então se você Quer servir a si próprio Você será totalmente feliz A galera que serve aqui De quarta-feira É um barato Eu nunca vi Nunca vi Nunca vi A galera que serve aqui De quarta-feira Os moradores que vêm aqui Pegar a cesta básica Nós temos culto Nós temos entrega De cesta básica Dani Você por favor Me corrija se eu estiver errado Eu nunca vi Alguém servindo De cara feia Eu nunca vi Sempre feliz Sempre sorrindo Sempre brincando Sempre descontraindo É assim Quando você serve outros Você tem esse sentimento De alegria Eu lembro que perto Do meu casamento Eu fui conversar com um pastor E esse pastor Perguntou assim pra mim Por que que você está casando? E a minha resposta foi Porque eu quero ser feliz É um sentimento errado? Não Mas aí ele falou Seis meses Um ano Você vai se divorciar Aquilo gerou Deu um gelo Na minha espinha Eu falei Peraí Você é pastor O que você está falando? Ele falou O seu foco está errado Você está servindo a si próprio Você está casando Para ser feliz Quando você casa Para você ser feliz Existem situações Que vão te deixar infeliz Você pode ter um mau dia No seu emprego Você pode passar por uma crise No seu casamento Você pode estar num dia mau E todas essas situações Onde você não vai estar feliz Você vai culpar ela E você vai querer ela longe de você E por isso que esse casamento Não vai dar certo E eu falei Então tá bom Então eu quero mudar o foco Qual que é a resposta Por que eu devo me casar? Eu amo a Érica Eu quero passar o resto da minha vida com ela Eu sei que ela é a mulher de Deus para mim Mas qual teria que ser a minha resposta? Ele falou Você deve responder Porque eu quero fazê-la feliz E quando você quiser fazer ela feliz Ela vai também te querer fazer feliz E vocês vão viver um tempo de harmonia Um tempo de alegria Onde os dois vão estar servindo um ao outro Então se você estiver infeliz Não vai implicar no seu casamento Porque o seu foco é fazer ela feliz E ela a mesma coisa E eu posso falar Eu aplico isso no meu casamento 100% do tempo Eu sou perfeito A gente não tem estresse Cara, se eu falar que eu não tenho estresse Eu vou estar mentindo Mas essa Sabe esse negócio? Ah, desliga você Desliga você É mais ou menos isso que acontece Quando você está servindo Eu quero servir você Eu também quero te servir Essa semana foi extremamente legal Porque eu gosto de ser cuidado Lógico, todo marido gosta de ser cuidado E um dia eu cheguei em casa Eu chego Meu, a vida de ministério É muitas vezes estressante Porque você não tem muito horário Às vezes passa do horário Enfim E eu cheguei em casa, cara Estava tudo pronto Bonitinho assim, sabe Eu só cheguei em casa Tomei um banho Meus filhos de banho tomados A mesa de jantar posta Eu falei Uau, cara Que irado Sabe Que paz na minha casa Que alegria Quando acabou aquilo Eu falei para a Erika Como que eu posso te servir hoje? O que que eu posso fazer Para aliviar você? Você quer que amanhã Eu fique com as crianças Para que você descanse um pouco mais? Você quer que eu faça Alguma coisa para você? Você quer O que que você quer? O que que eu posso fazer Para te servir? E eu acho que é isso Que tem acontecido Talvez dentro dos casamentos Que tem feito com que as pessoas Não mais sejam felizes e plenas Porque é só a respeito Do que eu vou receber O que você vai fazer para mim? O que que vai ter para eu comer hoje? Minha roupa está limpa? Tudo eu para mim Eu quero Eu vou fazer Eu, eu, eu Pergunta para a sua esposa Como que eu posso te servir hoje? Você quer que eu lave uma louça Para te ajudar? Você quer que eu estenda uma roupa? Você quer que eu dobre Essa máquina de roupa aqui para você? Como que eu posso te servir? E deixa eu te falar Servir pessoas Faz com que os seus relacionamentos Sejam infinitamente melhores Comece a perguntar para o seu filho Filho, como que eu posso te servir hoje? Sabe? Comece a perguntar para o seu chefe Chefe, como que eu posso te servir? Deixa eu te falar Não é puxa saco É você seguir o mandamento Que Jesus nos deu Sabe? Se nós somos feitos A imagem e semelhança dele Nós fomos criados para servir Você foi criado para servir Então pense nisso Como eu posso te servir hoje? Você foi criado para servir Você foi criado para servir outras pessoas E você deve tudo para Deus Sexta razão pela qual Eu quero falar hoje é que Você vai prestar conta para Deus Do seu serviço Ou do seu não serviço Ou do seu desserviço Romanos 14,12 Assim pois, cada um de vós Dará contas de si mesmo a Deus Certas pessoas acreditam que Por virem à igreja Vou prestar conta para Deus Porque eu vou lá Eu bato cartão Todo domingo eu estou lá, pastor Tá que estou lá Eu dou dízimo Eu dou dízimo, pastor Pastor Daniel Eu dou dízimo O que pode ser mais puro E mais santo do que isso? Pastor Daniel Eu casei virgem Pastor Daniel Vou para o céu Você vai prestar conta para Deus E não necessariamente Seguir essas coisas Te faz um bom cristão Quem aqui está trabalhando Está trabalhando no culto hoje? Eu queria pedir que você Ficasse em pé um pouquinho Se você cantou no louvor Se você está na House Mix Se você serviu de alguma forma Serviu na porta Se você serviu aqui Eu queria que você que está sentado Olhasse para essas pessoas Infelizmente você que está na internet Talvez não consiga enxergar Mas nós temos um grupo grande de pessoas Essas pessoas que estão aqui Elas não estão aqui me servindo Elas estão servindo a Deus Talvez se eu pedisse Gente, eu preciso que alguém me sirva Alguém pode me ajudar Talvez os meus amigos mais próximos Se dispusessem a estar aqui Mas essas pessoas não estão aqui por minha causa Elas estão aqui por Deus Estão aqui num sábado Onde elas poderiam estar em casa Fazendo um churrasco com os amigos Perto dos seus pais Dos seus familiares Decidiram estar aqui servindo a Deus E servindo a vocês Será que você pode honrar essas pessoas Dando uma salva de palmas Da mesma forma Que os diáconos no domingo Não estão aqui para servir o apóstolo Lamartine Você acha que é mole ficar lá fora De terno e gravata Num calor Eles estão ali porque eles amam servir vidas E se você ama a vida Se você ama Jesus Você precisa entender Que você precisa servir Você precisa se engajar em alguma coisa Pessoas falam assim Gesiel Não gostei do louvor hoje Talvez você tenha pensado nisso Eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco dura para você E daí? Não foi para você? Ah, eu não gostei da música E daí? Não foi para você? Ah, mas eu não gostei dessa batida Não foi para você Foi para Deus, cara E se Deus se agradou O que é mais importante? A sua opinião ou a opinião dele? Sabe? Eu acho que existe um senso de criticismo tão grande Eu não estou falando de vocês, tá gente? Eu estou falando de uma forma geral Existe um senso de criticismo tão grande Que faz com que as pessoas não queiram se envolver por causa disso Porque eu vou me envolver lá na igreja para tomar pedrada? Vou nada Estou bem, estou bem de boa aqui, ó Tranquilão Existem os dois pontos errados As pessoas que estão com pedra E as pessoas que se acovardam e não servem por medo de tomar pedrada Você foi criado para servir Você tem um talento para servir Você foi chamado para servir outros Aí a church precisa do seu serviço Porque você deve tudo para Deus Você vai prestar conta do seu serviço E o último ponto que eu quero falar para você A sétima razão É porque você vai ser recompensado pelo seu serviço Talvez não aqui Mas na eternidade com certeza João 12, 26 diz assim Se alguém me serve, siga-me E onde eu estou, ali também estará o meu servo E se alguém me servir, o pai o honrará Pastor, eu pensei que se eu fosse na igreja Se eu fosse espiritual, se eu orasse todo dia Se eu tivesse um tempo de devocional Se eu guardasse a minha pureza para o meu casamento Se eu desse os dízimos das ofertas Se eu não falasse mal de ninguém Eu iria ser honrado Você vai ser honrado Porque a obediência gera honra Mas servir, Deus vai te honrar É isso que você precisa entender Tem uma menina aqui Vitória, se eu não me engano é o nome dela Logo no começo do culto de sábado Ela aceitou Jesus aqui Se você quer saber uma forma de se engajar De se envolver Não espere o dia de amanhã Se engaje hoje Porque você sempre vai ter uma desculpa Para procrastinar uma decisão Sabe, ah não Hoje talvez não seja um bom dia Ou eu vejo semana que vem Ah, está acabando 2020 2021 eu vejo Mas aí eu vejo Fevereiro, né Porque janeiro é férias Fevereiro eu vejo Aí chega fevereiro Você vai lembrar que E pandemia talvez não tenha zerado Cara, cada dia você vai ter uma desculpa Começa a servir hoje Deixa eu te falar Você não precisa ter Um ano de conversão Você não precisa ter Dois meses de conversão Você não precisa ter um mês de conversão Você precisa ter disposição E se colocar à disposição Essa menina Vitória Que hoje é uma referência aqui dentro Do grupo de apoio É uma menina que se converteu no começo Bem no comecinho Duas semanas depois ela estava servindo Super engajada Super envolvida E deixa eu te falar Talvez Você fale Mas é muito difícil Ramon Quando eu estava servindo lá Por muitas vezes Dirigindo o carrinho Porque o meu papel Lá em Tulsa Era ficar direcionando as pessoas Para as vagas Ou ficar dando tchau Detalhe Me davam a mão do Mickey Para eu dar tchau Juro Na minha opinião Era ridículo Mas eu estava ali servindo Com um sorriso Ou então eu dirigi Um carrinho de golfe Para pegar as pessoas E levá-las até o templo Porque era um estacionamento grande Por muitas vezes Eu fui destratada Por muitas vezes Eu fui humilhada Mas isso nunca tirou a minha paz Porque eu sabia A quem eu estava servindo E eu sabia De onde viria a minha recompensa Então posso te falar Que em todas as vezes Que eu servi ali Eu nunca servi Com cara fechada Eu sempre servi alegre Sabendo que Deus Estava se alegrando Com o que eu estava fazendo Porque O que eu acredito Que todos nós Queremos ouvir um dia Lá na eternidade É o que está escrito Lá em Mateus 25, 23 Disse-lhe Jesus Disse-lhe o Senhor Muito bem Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Quantos aqui Desejam ouvir Essa frase Você só vai conseguir Ouvir se você For um servo E se você Serve outras pessoas Eu queria pedir Que você fechasse Seus olhos Abaixasse sua cabeça Hoje eu te dei Sete razões Pela qual você Deve servir Se não bastasse uma Talvez eu pudesse Falar só de uma Porque você deve Tudo a Deus Essa já seria suficiente Talvez eu pudesse Falar para você Porque você Foi criado para servir Talvez essa já fosse suficiente Talvez se eu falasse para você Porque você tem talento Essa talvez Também fosse a suficiente Mas eu te dei Sete razões Para que você Se engaje no ministério Aí a church Precisa de você Mas mais do que nós Ele precisa de você Ele precisa Dos seus serviços Essa é uma palavra De encorajamento É uma palavra De confronto É de confronto Mas é uma palavra De encorajamento E hoje Eu quero que você Preste atenção Porque nós temos A oportunidade Nós temos a oportunidade Tem um último slide Aqui eu acredito Que não sei se colocaram Aqui Mas a forma Como você pode Se engajar Nós temos O nosso aplicativo Se você não tem Nosso aplicativo Abaixa lá E a church Mas no aplicativo Você vai em eventos E dentro de eventos Tem esse ícone Venha ser um voluntário E lá dentro Tem várias áreas Que você pode servir Escolha uma área E seja efetivo Quando precisar Venha Se coloque à disposição Eu vou ser ousado Em fazer essa pergunta Porque essa pergunta Pode ser que tenha Adesão zero Mas eu acredito Que o Espírito Santo Preparou essa mensagem Para você Se você deseja Se engajar Em algum ministério Eu queria que você Levantasse Do seu lugar Se você deseja Mudar a sua vida De ser servido O tempo todo Para começar a servir Eu queria que você Se colocasse em pé E nós vamos orar E você vai conversar Com Deus agora Talvez você fale Eu não sei aonde Eu posso servir Eu não sei como Eu posso servir Mas eu quero servir Então Deus me mostre Como fazer isso Se você deseja Realmente agradar o Senhor Se você entendeu Essa mensagem E quer se tornar um servo Para que lá No fim da sua vida Quando você se encontrar Com Ele E Ele falar Servo bom e fiel Foste fiel no pouco E sobre o muito Eu vou te colocar Enquanto nós Ministramos essa música E adoramos ao Senhor Se você não decidiu Decidiu não se levantar Do seu lugar Eu quero que você Reflita aí Onde você estiver E se durante esse tempo Você sentir De levantar Se levante Porque O trabalho é grande A Bíblia diz Que poucos são os trabalhadores Deus precisa de você Amém? A Bíblia por vezes Nos mostra Que Jesus não veio Para ser servido Mas para servir Então o querer dele A vontade dele É que você também Seja Alguém que serve Alguém que serve pessoas Porque quando nós Fazemos isso Nós temos uma oportunidade Clara De demonstrar o amor dele De demonstrar Sabe Quem Ele realmente é Deixa eu te falar uma coisa Se doze discípulos Doze homens Conseguiram em 66 anos Sair de Jerusalém Sair de um país E expandir o Evangelho Para doze nações diferentes Imagina nós Como uma igreja Com oito mil membros O que nós não poderíamos fazer O que nós não poderíamos fazer Para esse bairro Da Vila Leopoldina Para a cidade de São Paulo Para o nosso município Para o nosso estado Imagina se todo mundo Da igreja Hoje os cristãos São quase 60 milhões Ou até mais Eu não sei exatamente Esse número Mas imagina se todos Aqueles que conhecem a Jesus Sabem a vontade dele Sabem que nós Fomos criados A imagem e semelhança Para servir Imagina se essa quantidade De cristãos Se levantassem E começassem a servir As pessoas Posso te falar Eu acredito Que não haveriam mais órfãos Eu acredito Que não haveria mais A pobreza Que existe hoje no Brasil Eu acredito Que haveriam mais vidas Sendo restauradas Eu não consigo acreditar Que se tantos cristãos Se levantassem A quantidade de homicídios Iria continuar Eu não consigo acreditar Que a quantidade De preconceito Racismo E discriminação Iria continuar Eu não consigo entender Porque essa não é A essência de Deus Porque não é a forma Como você foi criado Nós fomos chamados Para servir aos outros E a igreja É uma excelente oportunidade Você que levantou Do seu lugar Eu quero te parabenizar Por essa decisão Porque você vai ter O seu galardão Recompensado lá no céu Talvez a igreja Não consiga te pagar Talvez a igreja Não consiga retribuir Mas você entendeu Que a pergunta não é Mais o que a igreja Pode fazer por mim Mas é o que eu posso Fazer pela igreja Isso é lindo E eu quero que você Que levantou do seu lugar Na verdade todos Quem quiser Pode colocar a mão No coração E fala mais uma vez Senhor Vem com teu vento Dentro de mim Senhor eu quero orar Por cada vida Aqui nessa noite Deus Pedir que o Senhor Responda as orações Para aqueles que perguntaram Senhor como eu posso Te servir Que o Senhor se revele Que o Senhor fale A cada um deles Para aqueles que Quiseram Pai Se colocar à disposição Que eles não percam Mais tempo Que eles não deixem Para amanhã Que hoje algo novo Comece na vida deles E que o Senhor Comece a se revelar Através dos serviços Prestados Que eles farão Neste lugar Deus Deus eu quero pedir Pai Que eles possam sentir A alegria De servir A alegria De te servir Deus A alegria De servir as pessoas Ver um sorriso No rosto Ou então Pai Mesmo que esse sorriso De outras pessoas Não venham Mas que eles possam Contemplar a tua alegria Quando nós te obedecemos E decidimos servir O teu reino Deus Eu faço essa oração Por cada um desses Que estão aqui hoje Em nome de Jesus Existe alguém aqui hoje Que queira entregar O seu coração Para Jesus Se você entendeu Que esse Jesus É bom Que esse Jesus É poderoso Que realmente Você deseja Ele no seu coração Para transformar A sua história Para transformar A sua vida Existe alguém Que queira fazer Uma oração De entrega No dia de hoje Se existe alguém Aqui hoje Eu quero pedir Que você levante Sua mão E nós vamos Orar por você Existe alguém Aqui hoje Amém Glória a Deus Pela sua vida Glória a Deus Pela sua vida Você pode colocar A mão no seu coração Se existe mais alguém Aqui também Coloque a mão No seu coração Você que nos assiste Online Existe um QR Code Na sua tela Só você apontar Vai te encaminhar Direto Para um WhatsApp E você pode entrar Em contato conosco Nós queremos orar Nós nos importamos Com você Você que levantou A sua mão Coloque a mão No seu coração E faça essa oração Senhor Jesus Eu entrego A minha vida Em tuas mãos Muito obrigado Porque o Senhor Chegou até mim Porque eu tenho O privilégio De te servir A partir de hoje Perdoa os meus pecados E eu confesso Que o Senhor É o meu único Salvador Que o Senhor É o meu único Deus E eu te peço Jesus Que o Senhor Escreva o meu nome No livro da vida O Senhor Que o Senhor É o meu nome É o meu nome É o meu nome Obrigado.